Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 22 de outubro. Seis dias para o segundo turno da eleição. As autoridades trabalham para garantir uma votação pacífica e democrática. Neste domingo, os ministros da área de segurança e de inteligência, o TSE e a OAB, convocaram a imprensa para reafirmar a credibilidade do processo eleitoral. E volta a funcionar hoje aqui em Brasília o Centro de Controle das Eleições. Nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Oi, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018 é formado por 14 instituições e órgãos parceiros e tem a finalidade de apoiar a Polícia Federal e a Justiça Eleitoral durante o segundo turno das eleições que ocorre neste domingo. Esse centro integrado já funcionou durante o primeiro turno do dia 1º até o dia 8 de outubro. E agora, para o segundo turno, começa então a funcionar hoje e vai até domingo, dia 28. Segundo a Polícia Federal, neste período, os crimes eleitorais aumentam em até 50%. Em outra frente, a missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, já está no Brasil e começa os trabalhos de observação aí do segundo turno da disputa presidencial nesta semana. São 30 profissionais e observadores que vão estar distribuídos por 11 estados e também pelo Distrito Federal. E neste domingo, ministros dos Poderes Executivo e Judiciário se reuniram com jornalistas no Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Eles garantiram que o segundo turno será seguro e democrático. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e tem mais detalhes. Há uma semana do segundo turno da eleição, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, defendeu a atuação da Justiça Eleitoral no pleito de 2018. Ela pediu aos brasileiros que confiem no sistema de votação das urnas eletrônicas, pois funciona e é seguro. Confiem na Justiça Eleitoral. Ela é a melhor arma do eleitor. É instituição comprometida com sua missão constitucional. Verdadeiro patrimônio do povo brasileiro. Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, lembrou os 30 anos da Constituição Federal, completados este ano, e disse ainda que o governo está alinhado com a Justiça Eleitoral para combater qualquer tentativa de fraude no processo. Toda e qualquer tentativa de fraudar a legalidade e a legitimidade do processo encontrará pela frente todos os instrumentos investigativos de que dispõe o Estado brasileiro. Já o ministro da Segurança, Raul Jungmann, anunciou o retorno das atividades do Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que contará com a participação das polícias estaduais e de representantes do Ministério Público e da Justiça Eleitoral. O ministro ressaltou também o trabalho da Polícia Federal no pleito de 2018 e garantiu que a instituição tem tecnologia para identificar os que disseminam informações falsas. Fiquem sabendo que não existe anonimato na internet e que a Polícia Federal tem tecnologia, recursos humanos e capacidade de chegar a qualquer deles aqui no Brasil e em qualquer lugar no mundo. Nós vamos chegar por requisição da Justiça Eleitoral. O ministro Raul Jungmann fez ainda um balanço de ocorrências na campanha. Foram mais de 2.200 crimes eleitorais, entre os principais, a boca diurna e a propaganda eleitoral irregular. A APF apreendeu ainda mais de 2 milhões de reais ao longo da campanha. Entre eleitores e candidatos, foram 925 presos. A Advocacia Geral da União também se comprometeu com a realização do pleito eleitoral para que tudo ocorra dentro da normalidade. Uma democracia, ela somente se fortalece se as regras do jogo forem de fato respeitadas. E todo e qualquer cidadão que eventualmente venha a descumprir a regra do jogo, que eventualmente venha a violar as leis do país, esse cidadão encontrará instituições de Estado preparadas para apuração, verificação, denúncia e julgamento. Os mais de 5 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio já podem checar o local de provas. O cartão de confirmação do Enem 2018 deve ser acessado em enem.inep.gov.br. E neste fim de semana, coordenadores que vão aplicar as provas do exame foram capacitados. Desta vez, o treinamento foi regional. Nós vamos ver agora como foi aqui no Distrito Federal. A partir desta edição do Enem, a capacitação presencial dos aplicadores de provas está mais regionalizada e padronizada. Até o ano passado, apenas os coordenadores estaduais e municipais tinham acesso a este treinamento presencial. Mais de 600 mil pessoas estão envolvidas diretamente na aplicação do Enem. Todas já passaram por uma capacitação à distância. Essa capacitação presencial de cerca de 450 coordenadores vai garantir a segurança nos 12 mil locais de provas em todo o país. Até o ano passado, a gente capacitava com a presença do Enem e da equipe especializada do consórcio-aplicador apenas o coordenador estadual, o coordenador do município e no Distrito Federal, coordenadores de polo de aplicação, que são 14 polos no Distrito Federal. Então, um número bem menor. Os 17 coordenadores municipais e os 386 coordenadores de locais de aplicação que atuam no Exame Nacional do Ensino Médio no Distrito Federal receberam neste final de semana em Brasília o novo formato de capacitação proposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O presencial é importante para a gente consolidar todos os nossos conhecimentos para que seja no momento da aplicação não tenha nenhuma falha. Na edição do Enem deste ano, mais de 5 milhões e meio de candidatos vão fazer as provas que serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro em 1.725 municípios. E é bom ficar atento, porque a primeira prova acontece exatamente no dia 4, início do horário de verão. E a hora válida é a de Brasília. Este ano o Enem tem um grande desafio. O primeiro dia de prova é dia 4 de novembro. É o primeiro dia também do horário de verão em algumas unidades da Federação. Então, nós estamos focando bastante nisso. Então, essa mudança foi muito oportuna por todo esse motivo. Para aumentar a segurança e para garantir procedimento isonômico na aplicação desse exame para que todos os participantes possam ter a certeza que vai ter condições ideais de fazer a prova e um resultado justo em pé de igualdade com todos os participantes. Brasil e Chile concluem negociações para acordo de livre comércio. O documento será assinado até o final do ano e vai incluir 17 temas. Entre eles, comércio de serviços, comércio eletrônico, telecomunicações e medidas sanitárias. Serão também incorporados acordos firmados pelos dois países, como o Protocolo de Compras Públicas e o de Investimentos em Instituições Financeiras. A expectativa é impulsionar a relação comercial entre os dois países. Compartilhar conhecimento e ajudar países africanos a desenvolver a produção do algodão, uma parceria brasileira que ainda ajuda a melhorar a segurança alimentar na região. É o que você vai ver agora na primeira reportagem especial sobre a cooperação técnica entre Brasil e países da África. A iniciativa é da Agência Brasileira de Cooperação, que é ligada ao Ministério das Relações Exteriores. A equipe da TVNBR foi até o Mali para mostrar para a gente. Este é o Níger, rio que banha cinco países da África Ocidental e garante água em uma área dominada por deserto. Entre eles está o Mali. O país, uma ex-colônia francesa, conseguiu a independência em 1960 e ainda busca o caminho do desenvolvimento. O Mali tem hoje cerca de 17 milhões de habitantes. É o sétimo maior país em extensão do continente africano. Mas dois terços de seu território está no deserto do Saara. Por isso, a maior parte da população se concentra na região sul, onde o clima é mais úmido e chove com mais frequência. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Mali. E é nessa área que o Brasil está colaborando com a nação. Desde 2009, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, responsável pelas ações de apoio técnico do Brasil no exterior, coordena um programa em parceria com a Embrapa para melhorar a produção de algodão de pequenos produtores africanos. O projeto Cotton for Mais Togo está presente no Mali, Benin, Burkina Faso, Chade e Togo e trabalha em três frentes principais. Plantio direto sob cobertura vegetal, melhoramento genético das sementes de algodão e combate a pragas. O objetivo é você estruturar a produção de algodão no país de modo que eles possam ser autônomos e independentes nessa produção. Nós vamos, por meio do projeto Cotton for Mais Togo, aumentar, contribuir para o aumento da produção de algodão, sendo um algodão de qualidade que possa futuramente ser exportado ou internamente mesmo e até fomentar a produção da indústria têxtil no país. No plantio direto, as lavouras são cultivadas de forma alternadas e a terra não precisa passar pelo tradicional processo de aração, que deixa o solo mais macio. Depois da colheita, os restos das plantas viram adubos naturais e ajudam a segurar a umidade do solo. Nesta área, por exemplo, a safra de feijão vai ser substituída pela do algodão no ano que vem. Aqui, a plantação de milho está intercalada com capim braquiária e espécies oleaginosas. As raízes dessas plantas ajudam a fixar o nitrogênio no solo e as folhas e caules vão servir de cobertura para a próxima safra. Com a alternância de diferentes plantações, o agricultor passou a colher algodão de melhor qualidade e teve outros benefícios. Abdoulaye Ramadon, diretor do Instituto de Economia Rural do Mali, explica que a técnica melhora a qualidade do solo e, com isso, produz mais algodão e também outros cereais, contribuindo para a segurança alimentar. Este é Abdoulaye Traoré, de 72 anos. Ele é o primeiro agricultor do Mali a participar do projeto brasileiro. As propriedades deles somam 18 hectares em um vilarejo próximo a Bamako, capital do Mali. Nas terras, Traoré planta algodão, milho e petimi, um tipo de cereal usado na alimentação humana. Ele diz que o projeto mudou a vida da família. Com o aumento da produção, já comprou este veículo, usado no transporte dos cereais. Antes de conhecer o programa, tinha apenas uma moto e que agora, com mais dinheiro no bolso, planeja realizar um sonho, conhecer a cidade sagrada de Meca. E o Traoré já se tornou um multiplicador do projeto aqui no Mali. Ele conta que, diariamente, recebe pessoas interessadas em saber qual é o segredo do sucesso na lavoura. E, duas vezes por ano, ele abre as portas da propriedade para que os produtores venham conhecer as técnicas usadas aqui. Música Siddiqui Diara é o responsável por repassar o conhecimento dos pesquisadores aos produtores do Mali. Ele conta que, antes do projeto, até os animais estavam magros porque o solo não tinha nutrientes. Agora, com a terra recuperada, nem é preciso esperar a chuva para começar a semear. Com o sistema convencional, a produção média de algodão no Mali é de 800 quilos a uma tonelada por hectare. Nas áreas com plantio direto, a produção mais que dobrou. Bom, nós ficamos por aqui e você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.